As instalações de radares fixos em dois trechos do perímetro urbano da BR-63 em Sinop foram concluídos na última semana. A estrutura já estava feita há mais de um ano, porém os radares não estavam ativos. Os técnicos da empresa responsável pelo serviço concluíram os procedimentos há poucos dias, mas ainda não está definido quando entrarão em funcionamento. Um dos radares foi implantado próximo à rotatória de acesso à Avenida dos Sarumãs e o outro perto da rotatória de acesso à Avenida Jatobás, sentido a sorriso. Com a implantação de mais dois novos redutores de velocidades, Sinop passa a contar com sete radares. A velocidade permitida no trecho é de apenas 50 km por hora. Caso o motorista desobedeça a lei, poderá sofrer penalizações e até mesmo ter a sua carteira nacional de habilitação suspensa. As placas indicando monitoramento ainda não foram instaladas e nem há previsão para que entre em funcionamento. Os radares ainda passarão por testes e aferições até a conclusão. O processo ainda passa pela aprovação da ANTT e a aferição pelo Inmetro, até que a Polícia Rodoviária Federal possa dar tratamento aos dados coletados. Aplausos Aplausos Aplausos